Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Cano Nobre Meus amigos, o próximo filme de Mortal Kombat já pode estar em produção Pode, entre muitas aspas aí, tá? Porque de acordo com uma postagem do Simon McCoy, que foi o diretor do primeiro filme E também uma notícia do We Got Discovered Que a gente sabe que é um site meio duvidoso e tudo mais Mas é sempre bom a gente analisar essas informações aqui todos juntos Pra poder tirar uma melhor conclusão Nos entregaram algumas coisas recentemente aí Que nos fazem pensar sim que esse filme pode estar em desenvolvimento E eu vou mostrar tudo isso pra vocês aqui Dar a minha opinião E obviamente eu quero saber a de vocês depois disso Nos comentários aí embaixo Então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí E ativa o sininho pra ter uma notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E também acessem o link da ProPlay Energy Primeiro link aí embaixo no comentário fixado E comprem lá o seu energético em pó A sua coqueteleira linda e maravilhosa aí Seu boné, entre outros produtos, com 20% de desconto aí Utilizando o cupom MEIALUA20, cara E assim que vocês comprarem e os produtos chegarem Marquem eu e o Alanis lá nas redes sociais Me sigam inclusive aqui, ó Tá aparecendo meu Twitter aqui embaixo Meu Instagram aqui na parte de cima Não deixem de seguir porque lá também a gente conversa com a galera A gente posta algumas coisas também Bem divertidas como memes e tudo mais Beleza? Então conto com vocês aí E vamos lá pra notícia, pessoal Eu vou mudar minha tela aqui pra vocês verem, ó Primeiramente, eu tô aqui no site do We Got Discovered Onde a gente tem aqui a notícia relacionada Ao filme do Mortal Kombat estar em desenvolvimento E partir direto para o HBO Max Sem uma aparição aí nos cinemas Como aconteceu com o primeiro E eu vou ler aqui na íntegra pra vocês Todas essas informações que estão aparecendo aí na tela Vamos lá, ó Quanto mais tempo ficarmos sem ouvir nenhuma notícia Sobre a sequência de Mortal Kombat Mais ansiosos os fãs começaram a ficar Pelo menos aqueles que gostaram do filme, né? Tendo sido descrito pela Warner Bros. como um trunfo importante Estreou no topo das bilheterias domésticas Com um desempenho decente Para os padrões da era da pandemia E depois recuperou o orçamento de 55 milhões E um pouco mais na época que saiu nos cinemas A adaptação deste jogo de videogame Não é nada senão um sucesso Pelo menos em termos de bilheteria, tá, pessoal? Aqui eles estão comentando que ele faturou bem Não quer dizer que em termos de crítica O filme se saiu bem Porque ele não se saiu, entendeu? Eles pecaram em muita coisa Vocês sabem disso Inclusive, se você ainda não assistiu Eu convido você a assistir a nossa análise de Mortal Kombat 2021 Aqui no canal Onde a gente enumera lá vários pontos negativos Que eles trouxeram Além de algumas coisas que a gente gostou do filme também Continuando aqui, ó Não só isso Mas foi apontado por muitas pessoas Com uma melhor tradução console Para a tela de todos os tempos E, embora muitos críticos discordem Uma pontuação de 55% do Rotten Tomatoes É sólida para um gênero que vem sofrendo Há quase 30 anos Nas telonas, no caso aí, né? Que eles estão se referindo Embora o primeiro filme do Mortal Kombat Lá da década de 90 Ele seja um marco, né? Porque foi o primeiro filme de games que deu certo Que realmente trouxe lucro Quando eles fizeram E no caso do Mortal Kombat 2021 Também teve esse mesmo efeito Embora eu ache O primeiro filme do Mortal Kombat Lá da década de 90 Melhor do que esse Não dá pra negar, né, pessoal? Que ele realmente teve lucro aí Pois muitas pessoas gostaram do filme Vamos lá Continuando aqui porque não acabou, não Mortal Kombat superou até mesmo O sucesso de bilheteria de super-heróis De grande orçamento O Esquadrão Suicida Liga de Justiça de Zack Snyder E Mulher Maravilha de 1984 Em termos de audiência da HBO Max Então tem sido uma boa notícia Em quase todas as frentes E isso é verdade A gente viu que quando o Mortal Kombat Finalmente estreou no HBO Max lá Ele teve uma audiência absurda Inclusive nós já fizemos vídeos Sobre isso aqui no canal Onde muitas pessoas Adentraram no serviço de streaming Do HBO Max lá Por conta do próprio Mortal Kombat Nós temos até um gráfico aí Que circula pela internet até hoje Da quantidade de acesso que eles tiveram Quando eles liberaram um filme nesse serviço Então realmente foi um marco muito grande E eles cresceram os olhos obviamente A galera da Warner falou Pô, beleza A crítica pegou pesado em certos pontos ali Mas teve muita gente que gostou E trouxe audiência pra nós Principalmente no HBO Max Trouxe inscrições no serviço pra eles Por conta desse filme, entendeu? Então obviamente isso aí já cresce os olhos dos caras Em termos de negócio financeiro e tudo Mas vamos lá porque tem mais um trechinho aqui Relacionado ao HBO Max Vamos ver isso aqui Isso torna a falta de conversa Sobre a sequência ainda mais surpreendente Mas agora estamos ouvindo de nossas fontes As mesmas que nos disseram Que o Joker do Jared Leto Estava recebendo um novo visual no Snyder Cut Muito antes de ser confirmado Que o atraso pode ser devido a discussões internas Sobre o envio do próximo capítulo da franquia Mortal Kombat Direto para o HBO Max Ou seja Se isto daqui for verídico Se isto daqui for real E eu não estou dizendo o que é E não estou prometendo nada Entendeu? Porque isso aqui eu só estou trazendo a informação pra vocês mesmo De acordo com os caras aqui do site Pode ser que este próximo filme Ele venha direto aí para o HBO Max E não tenha aí a sua estreia nos cinemas Como teve o Mortal Kombat 2021 Eu acho que se eles tomarem essa decisão Eu particularmente, não sei vocês aí Ficaria chateado Se eles limitassem o próximo filme do Mortal Kombat Apenas para o HBO Max Para o serviço de streaming Claro que para muitos é até melhor Porque vocês não gastam tempo Vocês não gastam dinheiro aí Pelo menos para quem já tem o HBO Max Indo no cinema só poder assistir Eu gastaria de boa Porque eu gosto da experiência do cinema Não especificamente porque é Mortal Kombat Mas eu gosto de pegar um diazinho ali À noite Para poder sair um pouco de casa Ir no cinema Sentar lá, ver o filme naquela telona Com a pipoquinha na mão e tudo mais É sempre muito bom essa experiência Independente do filme E por gostar de Mortal Kombat também E por mais que eu tenha ficado decepcionado Com o primeiro filme aí Pelo que eles apresentaram pra gente Eu vou querer ver, cara Eu vou querer ver Até porque nós temos que fazer vídeo aqui no canal pra vocês Temos que deixá-los bem informados sempre E também compartilhar aqui as nossas opiniões Tanto as nossas e ouvir a de vocês também E ter aquele debatezinho gostoso Que a gente sempre tem Sobre a franquia Mortal Kombat, né? Então vamos esperar pra ver, cara Se isso aqui vai se concretizar mesmo E se o filme ele vai direto pro HBO Max Ou se ele vai sair pros cinemas Torço muito pra que ele saia também nos cinemas aí Pra gente poder ter essa experiência na telona, entendeu? Mas faz sentido eles estarem pensando em lançar direto no HBO Max Porque devido ao resultado do MK 2021 nesse serviço Vai ser mais público pros caras Então pensando por esse lado faz sentido Por mais que eu não queira que isso aconteça E um outro indício aqui, galera De que esse filme pode sim estar em desenvolvimento E eu tenho que mostrar pra vocês É uma foto recente que o Simon McCoy postou no seu Instagram Com a personagem Nittara da Mel Jarson, entendeu? Só que o interessante é o que ele escreve nessa foto também na postagem Vejam só o que ele diz, ó Foto com teste de maquiagem da Nittara Isso mostra o compromisso e a intensidade Que a brilhante Mel Jarson trouxe para esse papel Ela é uma atriz muito talentosa e estou ansioso para trabalhar com ela novamente E desta vez, Mel, eu prometo que você não será cortada ao meio Ou seja, nesse trecho final aqui, desse textinho dele Ele diz que ela não vai ser cortada ao meio novamente Igual ela foi nesse Mortal Kombat 2021 aí pelo Kung Lao A gente pode esperar então uma volta dela num próximo filme? Ela já está cogitada pra poder voltar no Mortal Kombat 2? É claro que a gente não pode afirmar nada e nem confirmar nada aqui Mas ele fazer essa referência que promete que ela não vai ser cortada ao meio numa próxima vez É algum indício que eles podem sim estar trabalhando Já em um novo Mortal Kombat Numa fase de pré-produção, alguma coisa do gênero, entendeu? Eu não acredito que seja um outro projeto diferente do Mortal Kombat Até porque eu pesquisei no IMDB do Simon McCoy E os únicos filmes cotados lá pra ele, recentes pelo menos É de fato o Mortal Kombat 2021, entendeu? Não tem nenhum outro filme que ele está dirigindo pra esse ano ou pro ano que vem Pelo menos até o momento Então isso daqui reforça um pouco sim a ideia de que eles podem estar Já desenvolvendo um novo filme do Mortal Kombat E pensando em termos de financeiro aí por parte da Warner, né cara? Como a gente já comentou bastante aqui nesse vídeo A respeito dos acessos da HBO Max, inscrições no serviço e tudo mais Os caras devem ter crescido o olho, né? Viram o quanto dá retorno? Por mais que a crítica tenha dado uma arregaçada Ele ainda gerou dinheiro pro estúdio Pra nós, fãs de Mortal Kombat Que ficamos decepcionados com esse filme Só nos resta torcer pra que Esse segundo eles tragam algo melhor pra gente Em termos de conteúdo O primeiro torneio e tudo mais lá que a gente quer ver E eles aproveitem melhor certos personagens E essa volta da Nitara, cara É uma coisa que eu não ficaria surpreso Até porque aquela frase final do Shinsung lá no filme Que a morte é apenas mais um portal Nos leva a crer sim Que podemos esperar a volta de alguns personagens E a Nitara pode estar inclusa nesse processo Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho Trazendo informações sobre um possível Mortal Kombat 2 O filme E agora eu quero saber de vocês aí O que vocês pensam a respeito disso Vocês gostariam que o filme saísse direto mesmo no HBO Max? Vocês gostam de ter essa experiência no cinema como eu? E o que vocês acharam dessa foto da Nitara aí No perfil do Simon McCoyd com esse texto, entendeu? Deixem aqui embaixo suas opiniões Eu vou adorar ver a de cada um de vocês E não se esqueçam novamente Deixem o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijo Gostou? Se você gostou 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 Se você gostou